Olá! Seja muito bem-vindo ao meu canal e tenha certeza que eu me sinto muito honrado com a sua visita por aqui. Considerando que a região da Lombardia foi o epicentro do caos epidemiológico na Itália, minha preocupação é circular com toda cautela e procurar lugares menos tumultuados para conhecer. Mas, sinceramente, é quase impossível porque todos os lugares que eu tenho passado pela Europa são... Sei lá, que termo eu posso usar para tantas belezas reunidas neste país, neste continente? Deixa eu já te pedir para você se inscrever no meu canal e clica também no sininho para configurar as notificações automáticas. Assim, você não perde nada nos próximos vídeos que a gente postar aqui no YouTube. Dá uma olhada como estava um dos trechos que eu visitei em volta do Lago de Garda, em Simeone, na Itália. Lotado! Mas com muita responsabilidade e muito cuidado. As pessoas por aqui aprenderam a ficar distantes umas das outras, respeitando o distanciamento social. Então, eu aproveitei ao máximo para registrar tudo o que fosse possível. Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Bom dia É possível entrar? Não 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 é? Ok É só o passeio Esse carro não é possível Você tem que ser autorizado Mas você não pode pagar por isso Ah, ok, posso comprar? Não, você não pode comprar qualquer coisa Ah, ok, não comprar, ok, obrigado Você é bem-vindo Olá, por favor Olá Posso parquear minha moto aqui? Não, onde? Você tem que voltar, ok Aqui Esse parque é pagado? Não Não Presidente Ah, ok, só tem aqui Aqui, no top Você tem um parque de moto Não tem um parque de moto? Não, não, não Porque minha moto não tem bagas? Não Não, não Apenas o público Ah, ok Ok, obrigado Muita gente hoje Não é possível transitar uma moto só os residentes da península Então eu tenho que me contentar aqui já que eu tenho muita bagagem na moto Castelo Scaligeru em Sirmione na Itália Eu estava trafegando bem tranquilo, contemplando as belezas do entorno do Lago de Garda Quando de repente vejo o campanário de uma pequena igreja que logo começa a badalar os sinos Tive que parar para observar as belezas da igreja de Sambiágio na cidade de Desenzano Delgarda Logo adiante Ficou meio perdido circulando pelas estreitas ruas da cidade procurando a entrada do castelo de Desenzano Delgarda Até que encontro o lindo castelo que foi construído recentemente no século 19 Música Música Castelo de Desenzano de Garda Garda é aquele lago de Desenzano É a cidade onde se encontra este lindo castelo Música 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 Cheguei na cidade de Gardoni Riviera Música 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 Até que encontra a subida para seguir por um lindo Jardim Botânico. Eu tive a ligeira impressão de que estava pilotando pelos quintais das casas, até que vejo uma torre bem antiga e em ruínas. Amém! 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 Do alto da igreja também é possível contemplar o lindo anfiteatro Vittoriali, já que estava fechado em função da epidemia. Amém! 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 Que tal… você gostou do vídeo? Participe, faça a sua crítica, deixe o seu comentário que eu responderei com muito prazer! E deixa o somente pra gente! Até o próximo Vídeo!!! Transcrição e Legendas Pedro Negri